Não, não me abandone Ficar, ficar sem você Porque eu não posso ficar, ficar sem te ver Vem pro suíme da cor Relaxar o calor E quem sabe me amarrar Vem, vem, o teu sorriso é pequeno O teu beijo tem veneno Está querendo me apaixonar Te cura o parco, eu sou Muziza Larauê 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 Oh, 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 oh Obrigado.